Até que relativamente cedo, normalmente a pessoa demora alguns anos para perceber, porque ela começa a sofrer com a inflação, ela vê o investimento dela subindo de 5%, 10%, 15% no ano, aí ele olha para a inflação, a inflação oficial está 10%, mas ele vai abastecer no posto, já subiu 30% a gasolina, então ele começa a sentir que, talvez eu tenha que melhorar esse investimento, eu tenho que buscar uma diversificação maior. E você começou cedo em 2014, você quer falar um pouco sobre isso? Por que você já se inclinou a fazer esse investimento global logo cedo? Sim, com certeza, mas eu peguei ali uma parte que você falou da inflação 10%, curioso, que semana passada eu estava conversando com os overholders sobre a inflação real. Nossa, porque 10% é o cálculo do governo lá e não sei o que lá, não significa que a sua inflação foi 10%. E eu consegui mostrar, porque geralmente quando eu vou no mercado, eu compro quase as mesmas coisas sempre, cara. E a minha conta no mercado, no começo da pandemia até hoje, aumentou mais que 50%, eu estou falando só do mercado. A gente não botou aí gasolina, então assim, a minha, pode ser que a sua, Rafa, seja outra, mas uma coisa que eu posso garantir, a maior parte das pessoas que estão aqui assistindo não foi só 10%. Eu aposto que foi muito mais para essa galera, muito mais. Então, o que aconteceu lá em 2014? Em 2014, além da tragédia do 7x1, a galera vai lembrar muito bem daquela tragédia, o Brasil estava indo mal abaixo na economia. E aquilo foi me assustando. Eu falei, caramba, cara. E eu estava vendo o que estava acontecendo com a Venezuela, a Argentina. Falei, não, assim, o Brasil é muito mais poderoso que eles. Mas a gente está num caminho de declínio. E eu não sei se você lembra daquela época dos protestos, as pessoas foram para as ruas, estavam fervilhando em satisfação na população como um todo. Falei, cara, não está legal o que está acontecendo, não está interessante. E aí eu fiquei mirabolando várias coisas. Falei, cara, eu entendi uma coisa. Quando eu coloco todos os ovos dentro de uma cesta, isso é perigoso. Independente do nome da cesta. Porque, Rafa, se eu chegasse para qualquer pessoa aqui e falasse você colocaria 100% do seu dinheiro na Argentina? Vamos ver. O cara fala, não. Tudo bem. 100% no México? Não. 100% na Turquia? Não. Então, por que você coloca 100% no Brasil? E você descreveu muito bem, no começo da live, aquele viés doméstico. O viés doméstico, porque eu sou brasileiro, eu falo português, nascido no Brasil, estou acostumado, então eu acredito que é melhor eu deixar tudo no Brasil. O argentino pensa a mesma coisa. O russo, que agora está se lascando, ele pensa a mesma coisa. Eu sou russo, eu falo russo. As melhores empresas do mundo são as da Rússia. A economia russa é a melhor que tem. É normal isso. O alemão tem, pessoal. É do ser humano. Só que eu percebi que não era bem assim. Porque o Brasil estava passando por graves problemas políticos, sociais, econômicos, a economia estava indo de maior pior. E ali me deu aquele estalo, eu estava vendo na TV tudo o que estava acontecendo, protesto, quebradeira. Eu não sei a cidade do pessoal que está assistindo aqui, mas em Curitiba teve muita quebradeira. Quebrando tudo que tinha. Quebraram o prédio do governo, o prédio da prefeitura, fizeram saques. E eu assistindo tudo aquilo ao vivo. Falei, gente, as coisas do Brasil serão de controle. E será que o meu patrimônio está seguro? Então, foi isso que deu toda aquela virada para, opa, vou começar a diversificar no exterior. E sem fazer grandes loucuras, sabe, Rafa? Eu sempre falo, pessoal, você, digamos que faz 10 anos que você investe na Bolsa Brasileira. E aí, agora, você entendeu a importância de investir no exterior. Você não precisa vender tudo que você tem no Brasil e botar no exterior de uma paulada só. É aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Se você nunca investiu, no próximo mês você coloca um pouquinho nos Estados Unidos. Bem tranquilo para você ir sentindo. No próximo mês, é a mesma coisa. E aí, você vai construindo gradativamente a sua carteira. Eu sou contrário a fazer loucuras. Assim, o cara que só investiu em renda fixa durante a vida inteira dele, aí ele descobre os negócios da Bolsa. Vende toda a renda fixa e bota tudo em Bolsa. Não, gente, não precisa disso. Vai fazendo gradativamente, até para você se acostumar. Os Estados Unidos, ele é um país distinto, ele tem empresas distintas. Então, é legal você, quando vai em um lago, nunca pular de ponta. Você pede uma varetinha ali do seu barco e vê a profundidade. Você coloca o dedo e sente a temperatura da água. Você vai colocando o pezinho ali na água. Ah, está gostoso. Vou entrar aos pouquinhos. A mesma coisa no investimento exterior. Foi exatamente isso que eu fiz lá atrás. Comecei a comprar aos pouquinhos as ações da Johnson & Johnson, comprar as ações da Nike. Eu comprei ações das empresas que eu mais gosto. A Visa, a Moody's, a Flak, a Rollins. E assim foi lá, aos pouquinhos, construindo a carteira. E aí, eu descobri a renda fixa, as ETFs de renda fixa, que pagam dividendos mensais em dólares. Descobri os fundos imobiliários americanos, que são os REITs. Tem fundo imobiliário, pessoal, que tem mais de 5 mil propriedades dentro. Isso é somar todos os fundos da Bolsa. Esse fundo sozinho tem mais. E eu fui vendo a maravilha que era tudo aquilo. E aí, eu fui, mas sem trocar os pés pelas mãos. Ah, vou colocar um pouquinho. E aí, eu fui construindo gradativamente. Eu sou também, Rafa, eu sou um cara que gosta de ter uma carteira balanceada no sentido de ter três classes de ativos que eu sempre explico para o pessoal. É igual um time de futebol. O time de futebol vencedor, ele não tem nem só ataque, nem só defesa, nem só meio campo. Então, a defesa é renda fixa. Eu sempre falo, eu gosto e acredito que funciona para a maioria das pessoas. Você ter uma renda fixa, é legal. Fundos imobiliários, que é o meio campo. Por quê? Porque ele é entre a defesa e o ataque. Ele é igualzinho o fundo imobiliário. Ele não oscila tanto, igual as ações, mas ele também não é tão defensivo quanto a renda fixa. Então, a gente tem ações que é defesa, os fundos imobiliários que é o meio campo. E, perdão, a renda fixa que é defesa, os fundos imobiliários que é o meio campo e as ações que é a parte ofensiva, que é o ataque. Então, eu penso em minha carteira dessa forma também. E eu vejo que para a maior parte das pessoas é legal. Por quê? Porque você nunca vai estar exposto a apenas uma classe de ativos. Digamos que as ações caiam bastante. Você tem renda fixa. Os fundos imobiliários. Cara, os fundos imobiliários, todo mês te proporcionando renda. É legal. Vai somando a sua bola de neve. E tem que aproveitar essa isenção que os fundos imobiliários têm por isso, no longo prazo. Faz muita diferença. Você não pagar imposto de renda sobre os dividendos, que é o caso ali dos fundos imobiliários, você não tem retenção de imposto, poxa, isso é maravilhoso. Então, coloca as armas ao seu favor. Vai estruturando a carteira de uma forma que você durma bem à noite. Você deite a cabeça e durma bem. O nosso objetivo não é você botar a cabeça no travesseiro e aí a sua noiva, sua esposa, sua namorada, o que foi? Não, nada. Você pensando no seu dinheiro, por exemplo, esse não é o objetivo. Não, com certeza, Rob. Você falou três coisas aí que eu queria pontuar. Vou começar do final, que é mais fácil. Você falou sobre dormir tranquilo com seus investimentos. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, se os investimentos estão tirando o seu sono, muito provavelmente você está fazendo calhado. Ou seja, você está se expondo a uma renda variável, de uma maneira que você não está ainda preparado psicologicamente, tecnicamente, no nível de conhecimento. Então, assim, toda vez que você se sentir incomodado quando você está investindo, é porque você está fazendo algo que está além da sua atual capacidade. Não quer dizer que você não possa fazer lá na frente, mas atualmente é melhor você dar um passo para trás para não ser expulso do mercado. Por que ser expulso? A gente chega no segundo ponto que você falou. O que faz com que as pessoas saiam do mercado é justamente a volatilidade. Por isso que as pessoas gostam de renda fixa, porque a volatilidade é menor. Pode até ser nula dependendo do investimento. Mas, quando a gente fala que a pessoa começa a colocar em fumo mobiliar, mesmo ações, ela começa a sentir o efeito da volatilidade sobre o seu patrimônio e é justamente isso que expulsa as pessoas. Elas não têm uma mentalidade de, olha, isso aqui vai para cima, vai para baixo, vai para o lado, vai para a esquerda, vai para a direita, mas lá na frente isso aqui vai me trazer o retorno esperado. Então, você disse que sempre incentiva os seus alunos, os Robin Rollers, a fazer uma migração gradual. Então, eu também sempre falo isso para os meus alunos. Falo, olha, você tem 50 mil reais para alocar? Cara, quanto que você já alocou até hoje? Rafael, eu não coloquei nada. Cara, comece a colocar mil reais para a semana, para você adquirir o hábito de alocação, de aporte, entender como é que o mercado funciona. Você vai errar, todo mundo erra, não há nenhuma pessoa que não erre. O Warren Buffett em 2020 foi lá e para todo mundo comentar o sobremercado, a epidemia e tal e perguntaram para ele Warren, você acha que errou a vender as ações de companhia aérea naquele momento, estava tudo caindo? Ele olhou para o manager e falou, é, nós erramos. Se o Warren Buffett erra com 80 anos de mercado, quem somos nós? Para não errar. Então, a vantagem de você entrar aos poucos é justamente essa. você vai errar, mas você vai aprender rápido e principalmente vai aprender perdendo pouco, porque todo erro ocasionará em alguma perda, mas se você colocou pouco, você perde pouco. E outra coisa importante também, você falou um pouco sobre os REITs, sobre o tamanho dos REITs, você falou, tem REIT com 5 mil propriedades, tem um REIT de antena, que é o famoso AMT, que só ele é maior do que todo o mercado brasileiro. Então, assim, quando você olha para o exterior, abre-se um mundo totalmente novo e de uma magnitude muito maior. Você sabe, quando a gente fala de Bolsa Brasileira, a gente não está menosprezando o Brasil, pessoal, pelo contrário, a gente é, todos nós somos brasileiros, nós queremos o bem do Brasil, mas a gente também precisa ser sincero com nós mesmos. Quando a gente pega todas as Bolsas do mundo inteiro, você soma todas as ações, tudo que você encontra no mercado, desde a Bolsa, lá da Índia, passando pelo Canadá, Estados Unidos, soma tudo. O Brasil é menos que 1%. E aí, eu pergunto para você o seguinte, vamos raciocinar junto comigo e com o Rafa aqui. Qual que é a chance, qual que é a chance de só ter coisa boa nesses 1% e não ter nada de bom nos outros 99%? Você sabe qual que é a resposta, né? Então, por que você vai deixar de fora os outros 99%? Não tem porquê. eu concordo com você se esse papo que a gente está tendo aqui fosse lá em 2010, 2012, que não tinha corretora de baixo custo, não tinha corretora que falasse português, que era muito mais difícil, era muito mais caro as corretagens. Eu entendo. Mas hoje, pessoal, hoje qualquer pessoa com celular, acesso à internet, RG, CPF, com provas de residência, consegue. Então, acabou essa barreira. Era uma barreira de entrada lá atrás, só famílias muito ricas, o cara tinha que ter contato aqui, contato lá e não sei o que lá, o mínimo para investir. Eu entendo perfeitamente. Mas hoje, em 2022, não é mais assim. O mercado abriu, democratizou, o custo está lá embaixo. E por que ficar de fora esse mundo maravilhoso, cheio de coisas boas que tem aí para a gente...